Música Vai velho, buzina cara Buzina essa porra, mano Caralho, você tá me tirando, Felipe Tenta aí, tenta aí, golubo Nossa, tá foda, velho Que peidinho que é esse, cara Caralho Nem buzinar tá dando Música 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 Se inscreva no canal. Seguir o fluxo aqui. Vai ter uma curva para a esquerda. É ali em cima. É onde a moto está indo. A gente conseguiu colocar em pauta, de fato, o tal do local que sempre foi um tema do Fora do Eixo. Porque, assim, se a gente pensar territorialmente, um dos temas principais do Fora do Eixo é fazer com que o cara não precise mudar de Cuiabá para poder estar opinando o mundo. Só que ele pode ser um player que está no jogo sem necessariamente ter que migrar para a Pauliceia desvairada ou para a cor de carioca. Vai, vem da roda aí que eu estou descendo. Nós vamos dar a última. Para vocês terem gostado, essa é a nossa primeira vez aqui. O futuro é um mero círculo que eu já vi. E não é nada mais normal do que eu me sentir mal. Mas tudo bem, tá tudo bem. E não é nada mais normal do que eu me sentir mal. E não é nada mais normal do que eu me sentir mal.